E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje trago um vídeo aqui da nossa série Farm Perfeito, então já deixa aquele like. É sempre bom pedir assim no começo do vídeo, porque é pra lembrar as pessoas, né? Porque eu só lembro no final do vídeo, né galera? Aqui em cima tem um baú, tão vendo lá no cantinho? Uma pack, tipo. Mas eu vou tentar chegar ali no meio e depois eu venho aqui, pulo aqui e vou pra lá. Se tiver uma espada, GG, se não tiver, né? Fudeu. Tem 12 players e eu não posso ainda comprar um kit. Um dos kits que eu tô querendo pegar muito é o Assassino. É Iron Sword com Break 1, Iron Boots e Speed Potion. Mano, muito bom esse kit, mano. Na verdade eu não vi os outros, mas é que ele parece muito bom. Mas tem esse daqui, cara, que é muito bom. Mas ele não tem uma espada, olha. Iron, Iron Legs, Diamond Boots, não tem, mano. Diamond Helmet. Mano, eu queria Gold Sword. Mano, eu queria uma que já tivesse uma espada, saca? O Assassino é o único, mano. Mas, né? Assassino é carinho também. Ó, 9 segundos pra começar. Golden Sword, TNT. 4 TNT, que bosta, mano. Quem que vai gastar dinheiro? Ah, mano, eu não vou no meio, não. Não vou no meio. Vou vir aqui em cima, velho. Vai ser mais fácil pra mim, velho. Na boina. E se chegar alguém aqui em cima de mim, né, velho? Fudeu. Tá, ok, ok. Beleza, beleza. Vamos pular pra cá. Na verdade, pulei pro lado errado, né, galera? Eu vou acabar morrendo. Vou acabar falecendo. Já deve ter um cara atrás de mim. Tipo, mó supimpa, assim. Tipo, nossa, eu vou matar os tucos. Vou ter um pinto, então. Não, mentira, nem começou o jogo, né? Já tô falando isso aí. Beleza, vamos cortar caminho aqui, que eu não tô muito afim de pular nas outras pepecas anais ali. Beleza, vamos pra cá. Aqui, tá. Beleza, dá de pular, dá de pular. Opa, tem mais uma Carpet ali, hein? Vamos ali tentar pegar ela. Eu não sei se... Ai, cacete, tem um cara atrás de mim, merda. Que bosta. Aí, tem espada também, mano. Se não tiver uma espada lá em cima, fodeu pra mim, merda. Tomara que tenha uma espada. Tomara que tenha uma espada. O cara parou de correr atrás de mim. Beleza, namorado. Ah, beleza. Pode vir, pode vir, seu negro. Cadê ele? Cadê o Cogor? Ah, tá lá, tá lá. Tá lá, paradinho, tá lá, paradinho, ó. Ah, ah, entrou lá, entrou lá. Já era. GG pra mim. Dá GG, moleque. Dá GG, moleque. Dá GG, moleque. Dá GG, moleque. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, 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 aqui. Boa, boa. Got the nut, boa. Got the nut. Beleza, matei o caco. Ok, ok. Vamos ficar quieto aqui. Ok, tem 15 jogadores. Eu falo muito ok nos vídeos. Eu tenho que parar de falar muito ok. Ah, tem uma Carpet lá em cima. Vamos tentar pegar aquela ali também. Opa, tem uma Carpet aqui, mano. Ah, meu dia de sorte, então. Hoje é meu dia. Hoje é meu aniversário. Nem sabia, galera. O que é isso aqui? Vamos tentar pegar todas as Carpet. Porque, mano, elas têm os itens melhores, né, galera? Então fica melhor. Eu também vou subir aqui nesses Andai. Eu acho que se chama Andai. Não, não se chama Andai. Eu que sou idiota. Tô falando melhor. Oh, uma Carpet. Beleza. Né? Dentro de uma Carpet, outra Carpet. Super normal. Coloquei aqui pra não bugar, né? Beleza. Fiquei full dima. Full dima. Caraca, mano. Muita sorte, velho. Na moral, agora vamos tentar subir aqui em cima. Deixa eu dropar essa espada ali, que eu não tô muito afim de ficar com ela na mão. Vamos ver se eu consigo comida, porque eu tô precisando de comida. Mas antes eu tenho que subir aqui nesses Andai. Eu vou chamar eles de Andai. Tô nem aí. Beleza. Tem que começar ali por cima, né? Se eu não me engano. Eu gosto desse mapa, porque ele tem vários Carpet. Mano, eu sinceramente... Ai, cacete. Morreu um cara ali perto, mano. Beleza. Tô nem aí, mano. Eu vou pegar meus itens. Opa, bússola. Bússola é muito importante nesse jogo, mano. Pra tentar matar os outros inimiguetes, né? Tá, eu cheguei aqui. Já peguei o outro. Ele me deu bastante diamante. Quer dizer, bastante capacete, né? Tinha uns quatro capacetes ali de diamante. Bem inútil mesmo. Aí, ó. Mais coisa de diamante aqui, velho. Eu vou pegar. Porque eu não quero que meus inimigos fiquem full dima, né, mano? Então vamos... Eu vou pular aqui dessa vez, mano. Aí, consegui, mano. Eu que tava sendo trouxa na última vez. Eu não tava pulando ali por medo. Tá, eu estou com fome. Ah, tem um cara ali. Beleza, 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 beleza. Goldenote, boa, Goldenote. Vamos tentar matar ele ali. Parece que ele não me viu. Me viu, mano. Senão ele teria abrido aquele... Teria aberto? É, teria aberto aquele abrido, né? Oh, Stux. Boa, boa. Stux, boa, boa. Não, essa música só combina com Goldenote, mano. Incrível, velho. Opa, peguei. Peguei. Já era. Dá GG, moleque. Dá GG. Boa, GG. Ok, ele tinha bastante comida. Ele não tinha nenhum Flint Steel. Não? Então vamos comer aqui. Já comi aqui essa gostosa. Ah, opa, tem Enderpearl. Vamos pegar aqui. Opa, isso daqui é melhor. Ok, Enderpearl. Consegui. E vamos agora para outro cara. Ah, cadê? Cadê o meu... Ué? Eu tropei. Ah, eu tropei. Peraí, peraí, porque eu sou burro. Ok, beleza. Vamos ver agora o próximo. Tem sete players. Galeras. Está escaneando. Vamos deixar escanear. E eu já volto. Beleza, cara. Tem dois aqui se batendo aqui. Eu vou deixar os caras se matarem. Depois eu vou para cima. Beleza? Opa, não deu muito certo. O cara acabou me vendo ali. E aí decidiu fugir. Vamos deixar. Vamos deixar os caras se matarem ali. Porque eu não vou entrar no meio. Porque eu posso acabar morrendo. Mas beleza. Eles estão aqui. Estou olhando, né, mano? Estou olhando essa briga aqui, mano. Ah, o cara correu. O cara correu. Deve estar com pouca vida. Vamos aqui tentar matar ele. Ou ele me viu, né? É, ele me viu. Ele está olhando com a cabecinha um pouquinho mais para cima, mano. É porque ele me viu. E ele quer me dar. Opa. Ah, ele morreu. Cara, que estranho. Ele morreu. Tá, esse cara aqui tem isqueiro. Tem que tomar cuidado. Porque ele tem muito isqueiro. E ele está me irritando com esse isqueiro. Porque... Boa. Matei. Ok. Ok. Espera. Temos que olhar aqui para os lados. Ah, dropei o isqueiro. Mano, como eu sou idiota, mano. Eu sempre acabo dropando as coisas assim. Ok. Vamos recuperar a vida. Tá. Tem muito item aqui. Eu vou jogar... Vou queimar eles, na verdade. Porque eu não quero esses negros pegando minhas coisas, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu não consegui queimar aquelas outras coisas ali. Do outro lado também. Não vou conseguir queimar. Deixa eu ver para quem... Ah. Puta vida, mano. Começou. Deixa eu comer essa maçã aqui. Porque tem três caras. Beleza. Vamos pegar esse fudima aqui primeiro. Ah, não. Desgraça. Está fugindo, velho. Eu não acredito que esses caras ficam fugindo assim, velho. É muito ridículo, mano. Vamos lá. Pelo menos eu estou um dos melhores deles aqui. Eu estou bastante encantado. Quer dizer, eu estou com um peitoral encantado. Mas de boa. O cara vai ficar correndo. Mas depois eu pego o outro lá também. Provavelmente, né? Então vamos lá. Quando eu chegar perto desse moleque aqui. Que fica correndo que nem uma bicha, mano. Eu volto. Aí, peguei. Peguei. Peguei, mano. Já era. Já era. Dá GG. Dá GG. Matei. Matei um. Boa, boa. Estuxo. Boa. Ok. Vamos lá. Eu peguei o negócio. Joguei fora, mano. Está vendo? Ah, não. Está aqui. Ah, ele tinha mais alguma coisa encantada. Não. Não tinha nada encantado. Então vamos lá. Agora para o próximo. Estava escaneando. O cara foi bem longe, mas eu sei mais ou menos onde que ele foi, né? E aí, galera. Achei o cara. Ele está aqui. Está aqui paradinho. Beleza, mano. Beleza. Vamos terminar com isso aqui. Vamos terminar com isso aqui. Vai. Vai, moleque. Vai. Ih, correu, mano. Imagina se não vai correr, né? Ah, o cara está tentando me pôr fogo. Conseguiu. Conseguiu. Porque eu sou burro. Ah, e o pessoal falou para eu mudar a textura do fogo. Galera, eu peço mil desculpas. Eu realmente deveria ter mudado a textura antes de começar a jogar. Porque eu pensei que ia... Quer dizer, eu nunca pensei que eu ia ter que jogar contra o idiota assim, né, mano? Tudo bem. Eu vou começar a pegar fogo aqui de novo. Mas desculpa, galera, pelo barulho também que está começando aqui. Mano, que cara babaca. Ele vai tentar me matar assim, desse jeito, ou é impressão minha? Aí, boa! Matei ele, galera. Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora o vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixe seu like. Aí, ó. Uma vitória, mano. Até que fim. E é isso. Muito obrigado por assistir até agora. E fui!